A doença não existe, ela não é uma criação divina, ela não é uma criação do mundo, ela é uma criação humana, uau, entendi tudo, entenderam? A doença não foi criada pelo criador, pelo todo, ela não foi criada, nós somos criados perfeitos, entenderam onde eu estou te levando? Você está doente, você não é doente, a tua essência não é doença, gente, isso eu estou arrepiada, olha aqui, eu estou arrepiada de falar isso, isso é incrível, porque quando eu entendi isso, eu curei meu filho e tantas outras pessoas que eu nem vou citar aqui, se eu estou arrepiadíssima, eu tenho certeza que você está também. Caiu a ficha? Caiu a ficha mais importante da tua vida? Eu fico pensando o seguinte, quantas pessoas nesse momento darão um salto enorme de consciência, consciente, em toda a sua vida? E quantas pessoas estão aí me ouvindo, o que essa louca está falando, não entendi nada? Volta e ouça tudo de novo. Por quê? Porque eu quero dizer que você não é doente, você está doente. Assim como você pode estar numa situação vulnerável, uma situação onde tuas necessidades básicas não estão sendo atendidas, aonde você está na pobreza, está na escassez, mas a tua essência divina é abundância. Cara, isso é muito lindo. Isso é incrível você compreender que nós, seres humanos, somos divinos. Quem criou a doença, quem criou tudo que existe ao nosso redor, fomos nós mesmos, nossos seres humanos, a partir do momento em que a gente começa a acreditar que estamos separados da fonte. E a separação causa o caos. Então a nossa essência no qual nós somos criados, nossa essência como seres divinos, imagem e semelhança do Criador, ela é perfeita. Nós somos extremamente saudáveis e perfeitos. Se você entendeu o que eu quis dizer até agora, a partir desse momento você pode curar toda a tua vida. Porque você começa a compreender que você está doente e existe um propósito pra isso. Existe algo que essa doença está falando com você. E muitas vezes, gente, sabe o que ela quer dizer? Olha pra você e faça uma pergunta. Como eu posso me amar? Porque normalmente a doença, ela acontece como um alerta ao corpo físico. Porque a doença, ela não está no físico. A doença está nos outros nossos corpos. Ela começa no nosso corpo sutil, nosso corpo astral. A doença começa lá. É aquele corpo que está doente porque nós não somos humanos, nós estamos humanos. Gente, eu estou muito arrepiada. É verdade, porque são muitas fichas que caem, né? Mas olha só que interessante o que eu falei. Por que a doença precisa vir para o corpo físico? Pra que ela possa te avisar que chegou o momento de você se curar. Ai, que lindo, eu estou emocionada. Porque é realmente isso. Olha que informação linda. Ela não precisa vir para o físico quando você compreender e mudar a rota. Quantos alunos que eu vejo dos meus cursos que mudam essa rota antes de uma doença acontecer? Quantos alunos que talvez no seu destino, no seu cargo, na criação da sua realidade, que são apenas termos usados como metáfora, né? Talvez hoje estariam com câncer, estariam com alguma doença e o câncer nem precisou acontecer. Foi curado antes de se manifestar no físico. Por quê? Porque a lição foi aprendida. Quando você não aprende a lição, o corpo, ele assume o papel lindo de amor por você, porque é teu veículo nessa vida. Ele não é você. Ele nem te pertence. Você não é o que você é. Você está a isso. É como se eu dissesse, gente, eu não sou Elaine. Eu não sou Elaine Ourives. Eu estou Elaine Ourives. Na próxima vida eu sou outra pessoa. Já fui milhares de personas. Cada persona experienciando algo. Essa é a minha missão de vida. Esse é o meu propósito nessa vida. Talvez em outras, eu negligenciei desse propósito. E nesse, eu não tive escolha. A vida foi dura, a vida foi difícil até me colocar de volta na minha rota. E quando você volta para a rota, tudo fica tão simples, tão fácil. As coisas realmente fluem. O propósito de vida, o nosso projeto de vida, é seguir o teu propósito. Uau, como assim? Vou repetir. O teu projeto de vida, qual é? Qual é o teu propósito de vida, a tua missão de vida? Segue o fluxo, segue o teu propósito. Segue o projeto no qual você foi criado. Qual é? Não sei. Pergunta para você. Espera aí, vou pegar minha bola de cristal. Qual é o projeto de vida deles? Eu não sei, ninguém sabe, gente. Não há nem como terceirizar essa parte. Essa parte é tua. Você não pode contratar alguém para terceirizar o teu propósito de vida. Eu consigo contratar alguém para fazer esse trabalho? Não. É o meu propósito. Eu posso terceirizar pessoas que me ajudem a chegar nele. Então, o que eu quero dizer? Quando o corpo físico, ele aceita te dar esse recado, é porque a doença já está curada. É lindo, né? Porque não é o corpo físico que está doente. A doença começou meses antes, anos antes, em outros corpos. Você não recebeu o sinal, você não ouviu, você não atendeu o chamado. O universo trabalha o tempo todo. Uma dorzinha de cabeça, um desconforto, um estresse, uma enxaqueca. E você não observava, e você não dava bola. Você continuava abrindo mão da sua vida em prol de todas as outras pessoas. É ou não é? Ou então, o que você fez? O que você deixou de fazer para que isso esteja acontecendo com você? O que você precisa aprender para que isso esteja acontecendo com você? É lindo, né? A resposta vem. Ou então, qual o ganho secundário que eu estou tendo permanecendo nessa situação? Será que você não está sendo amado por estar doente? E aí, estar doente é muito legal, porque a mente é incrível, né? Se você está tendo um ganho para estar nessa situação, você permanece se sentindo dessa forma, porque ela quer te dar mais disso. E o que mais? O que será que você está ganhando para permanecer nesse local? Será que você não está recebendo atenção e carinho de quem você nunca teve? Será que você não recebe ajuda por estar nessa situação? Eu conheço uma paciente que, permanecer com o filho doente, existia um ganho, uma assistência financeira do governo. E você pode ter certeza, pelo fato da família receber esses valores, essa criança não se curava, porque permanecer doente beneficiava o ganho desse valor. É muito incrível isso tudo, né? Por que eu estou falando isso? Apenas para que você traga a consciência, talvez, qual é o teu ganho? O que você está ganhando por permanecer aí? É o coitadinho? É a vítima? Aí toda a família vê você como vulnerável? E aí você se sente forte por causa disso? Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. Eu associava amor à vitimização. Eu entendia que as pessoas só me amariam quanto pior eu estivesse. Que doido, né? Como pode? Mas eu entendia que quanto mais eu me diminuísse, quanto mais eu menosprezasse, quanto mais eu mostrasse, minha total... Minha total... Não era escassez. Era pior do que isso. Era quando uma pessoa se humilha. miséria, uma pessoa miserável, assim. Eu entendia que quanto mais miserável, quanto mais você tivesse pena de eu estar com as crianças, de eu não ter o que comer, de eu não ter trabalho, de o Arturo estar doente, sei lá. Eu entendia que quanto pior tivesse a minha vida, as pessoas iam dizer, nossa, tadinha de você. E isso aumentava um pouco do amor que eu sentia porque alguém estava me olhando. Olha que doido isso, gente. Se eu estava sozinha, passando por uma situação muito difícil, eu não tinha a mente que eu tenho hoje, eu estou dormindo na Matrix, eu sou totalmente alienada, sendo totalmente manipulada pelo sistema, o que eu entendo sobre amor? Eu entendo que eu associo amor à pena. Meu Deus do céu, como pode alguém pensar isso? E talvez você esteja passando por isso. eu aqui me abrir com tanto amor e contar essas coisas pra você, é pra que você possa abrir os olhos e se identificar e pensar, cara, eu estou passando por isso e eu nunca me dei conta. E talvez eu só tenha me dado conta quando, graças a Deus, uma alma um dia resolveu contar a sua história. E ao essa pessoa contar a história dela, do que acontecia com ela e como ela se curou, eu comecei a me identificar e pensar, caramba, eu estou vivendo isso. Por que você não faz isso de forma consciente? É inconsciente. Ou vocês acham que eu estava ali naquela situação toda pra me fazer. Não, eu falava tudo aquilo, me sentia, me comportava daquela forma de uma maneira inconsciente, porque a minha mente entendia que amor era a pena. Então, quanto mais as pessoas sentissem a pena de mim, quanto mais as pessoas sentissem que coitadinha que ela é, eu me sentia amada. Caramba! Só que automaticamente, a minha vida piorava cada vez mais, óbvio, porque aquilo que eu sentia, pensava e falava, era o que o universo estava me dando. É extremamente importante com que você pense qual ganho que eu estou tendo pra permanecer onde eu estou. Então, vai lá, fecha o olho aí e vamos fazer uma pergunta pra que o inconsciente possa gastar energia dele nos respondendo o porquê dessa situação que você está passando, tá? Fecha aí o olho e pergunta pra você em primeira pessoa. O que eu ganho permanecendo onde eu estou? O que eu estou ganhando com essa situação? E passeia por todos os cenários, o cenário do relacionamento, ou então da casa dos pais, ou então do emprego, dos amigos, ou então talvez, se você se separou, você tem filho, mesmo que você não tenha filhos, será que você não está se diminuindo, se vitimizando pra que essa pessoa tenha pena de você? Mas é importante compreender que tudo isso está criando sua realidade. Ah, recordo de um outro, olha só que interessante, talvez você seja um pai e nem é esposa, mas talvez você seja um pai e talvez pela tua dor, pelo teu ressentimento, sei lá o quê, talvez você esteja chateado e você esteja aí vivendo uma vitimização de que você não tem dinheiro, de que você não consegue pagar pensão, de que você quer diminuir pensão, pensa nisso, porque tudo isso são decretos do quanto você é pobre, do quanto você é infeliz, do quanto você é vítima, porque o universo não sabe o que está acontecendo, ele está te dando mais disso. Ok? Então, pergunta ali por que você está nessa situação. E o que eu quero dizer com isso? É que nós temos a mesma composição e o mesmo elemento divino da criação em nossas células e no nosso DNA. Por isso, nós somos filhos de Criador. Nós temos os mesmos poderes para manifestar a realidade originalmente, nós somos perfeitos. Música Música Legenda Adriana Zanotto